Tchau! Uma ótima semana a todos. Bem, eu comprei um TV Box pra instalar os joguinhos pras crianças. E, assim, aqueles jogos bem antigos, né? Mario, Sonic, esses jogos retrô. E aí, quando eu instalei o controle, coloquei o controle no TV Box, simplesmente não funcionava, não funcionava. Então, eu baixei esse aplicativo, tentei assistir alguns vídeos aí na YouTube. E, pessoal, sinceramente, tem muita gente aí de má fé que, sei lá, não sei o que eles pensam. E aí, vocês botam esse aplicativo e aí o pessoal te ensina lá, faz dessa forma e não funciona. Simplesmente não funciona. Você joga pro lado, o controle vai obedecer, vai funcionar, ok. Mas, na hora de você jogar, não funciona. Então, o que que eu fiz? Coloquei o aplicativo, vou mostrar aqui pra vocês, vocês podem ver. Deixa eu abrir mais a imagem aqui. Pra vocês verem a configuração. Tá tudo zerado, certo? Eu já configurei esse aplicativo, já configurei pro TV Box. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer da maneira correta. Lá no canto, onde tá o cursor do mouse lá, você vai ativar ali, certo? Vai jogar na última opção, USB Joy Free Image. Vai jogar nessa opção, ok. Ficou amarelinho lá. E agora, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar um pouquinho melhor. Agora, você vai mandar procurar. Isso, controle já no aparelho. Ele vai escanear e ele achou o controle. Você vai apertar em cima ali do controle. Ele vai abrir embaixo. Ele abriu ali o painel de configuração, certo? E aí, o pessoal nos vídeos, é simplesmente eles fazem isso. Eles fazem o primeiro passo, ok. E manda você salvar ali. Ali à direita ali, ó. Salvou. Já tá funcionando o controle. Só que não é bem assim. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a melhor maneira de configurar esse controle para ele funcionar de fato quando você for jogar. O meu já está configurado. Vocês podem ver. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Eu aperto aqui. Ele tá funcionando, ó. Tá legal. Eu já configurei. Então, repare bem na imagem. Ó. Left. Right. Up. Down. Certo? Tá aí. Não se importa muito com o meu inglês, não. Porque é o inglês do Paraguai mesmo. Então, tá aqui, ó. Esse, ó. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Cima. Deixa eu voltar ali, ó. Pra baixo. E aqui, ó. Vê que tá um conflito, ó. Pra cima, ele tá no X. Quando, na verdade, pra cima, deveria tá aqui, ó. O Up. Ó. Deixa eu colocar ali agora. E aí, o que você vai fazer? Vou apertar aqui, ó. Ó. Vou apertar em cima. E vou apertar aqui no controle pra cima. Certo? Agora, ele foi. Agora, eu vou botar aqui, ó. Agora, quando eu aperto pra cima, ele tá reconhecendo o comando correto agora. Ó. Pra cima. Pra baixo. Esquerda. Direita. Certo? Agora, os botões. Em alguns aparelhos, pode ser que mude um pouco aqui as letras, a palavra ali. Certo? Mas, eu vou mostrar aqui, como está no meu aparelho aqui. Ó. Deixa eu vir aqui. Quando você instala esse aplicativo, ele não vem do jeito que vocês estão vendo aqui. Aqui já está, porque eu configurei. Né? O Select. Aí, você aperta o Select no controle. Ó. Agora sim. Funcionando. Start. Vou apertar aqui, ó. Start. Start. Funcionando. No comando certo ali, da configuração do aplicativo. Agora, L1. L1. Ó. Apertei sem querer no... Ó. L1. Agora sim. L2. R1. R2. Os botões agora. Bola. Quadrado. X. Se é um controle... Né? Não é um controle do original. De Playstation 1, né? Ou 2. Não é. Mas, ele funciona. Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou buscar a letra A, B e C. Que... São as letras que eu vou colocar aqui, para funcionar no controle. Ó. Letra A. Ó. Aí, você vai apertar aí no controle. O comando que você quer no controle. Agora, eu vou botar a letra B. B. Letra C. E agora... O próximo aqui. Eu vou deixar na X. Pronto. Agora, o controle está configurado para jogar. Vou ligar aqui o analógico. Você pode entrar no jogo. Porque alguns jogos, requer que você configure o controle no próprio jogo. Então, vocês tem que atentar também para isso. Às vezes, você vai entrar no jogo e já vai funcionar. Mas, em alguns jogos, você vai ter que configurar o controle diretamente no jogo. Mas, agora, está funcionando. Aí, você vai mandar salvar aqui do lado. Vai vir aqui, ó. Salvar. Pronto. Salvou a configuração do controle. Pois bem. Se você for entrar agora na Play Store. e for querer digitar alguma coisa, algum nome, não vai. O que você vai ter que fazer? Desabilitar o joystick. Vai ter que vir aqui de novo. Ó. Lá no cantinho. E desligar ali. E vai colocar no teclado de novo do Android. Aí, você vai conseguir pesquisar. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Um forte abraço.